Fim da novela! Flamengo e Corinthians concluem operação por Mateuzinho e jogador será anunciado no Clube Paulista nas próximas horas. Internacional aumenta a proposta por Tiago Maia. Vasco reclama da arbitragem e detona Flamengo e Fluminense. Chegada com festa em Aracaju. Essas e outras. A partir de agora, no seu canal Raflamelo, cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Estamos chegando a 800 mil e com a sua ajuda vamos bater essa meta no primeiro semestre do ano. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo, 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro, mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão, a espera acabou. Vai pra cima deles, Mengô! Vai pra cima deles, Mengô! A gente vai falar muito desse jogo, mas antes, o clássico de ontem entre Fluminense e Vasco terminou empatado e o Flamengo pode assumir a liderança em caso de vitória simples. 1x0 diante do Mangô, o Flamengo vira líder e ultrapassa o Fluminense. Fica com o mesmo número de pontos, mas com saldo positivo. E a galera quer ver o Mengão na liderança, mas ontem o clássico aqui no Rio de Janeiro deu o que falar. Gramado horroroso, a péssima arbitragem. Arbitragem, a Ferge, amigo. O que a Ferge tá fazendo com o espetáculo? Olha, o Vasco da Gama emitiu uma nota oficial após o empate com o Fluminense em 0x0 e entendeu ter sido prejudicado pela arbitragem. Sobrou, inclusive, pro Flamengo, que não tinha nada a ver com o jogo ontem. Flamengo está em Aracaju e na nota o Vasco cita os incompetentes administradores do estádio. E aí na nota do Vasco, eles dizem o seguinte. É vergonhoso assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições pífias de conservação e manutenção por seus incompetentes administradores. Ou seja, detonou o Flamengo e Fluminense. A dupla administra aí o estádio, mas o gramado tá um pasto, parece uma várzea. Ontem quem assistiu aí Vasco e Fluminense foi de chorar. Não sei o que que tava pior, se era o gramado ou se era a arbitragem. Não, eu acho que a arbitragem conseguiu ser pior do que o gramado. Teve Varem e teve Varem e mesmo assim os caras se atrapalharam, erraram, enfim. O Flamengo é líder. Duas combinações, a vitória do Vasco ou o empate com a vitória do Flamengo hoje, deixaria aí o rubro negro na liderança. Bom, e aí você concorda com o Vasco detonando aí a administração, a incompetência de Flamengo e Fluminense nessa questão do gramado? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Oito anos depois o Flamengo está de volta ao Sergipe e foi responsável aí por uma grande festa. Foi recepcionado pela nação rubro-negra no aeroporto, no hotel. Milhares de rubro-negros fizeram a festa na noite de ontem em Aracaju. No hotel ali, que serve de concentração, ali em frente à praia de Atalaia. Olha, o último jogo que o Flamengo fez lá foi em 2016. Ainda era o Muricy Ramari, o treinador. O Flamengo perdeu por 1x0 para o Confiança na primeira fase da Copa do Brasil. E antes dessa partida, o time só tinha feito um jogo no estado no século, na vitória por 2x1 sobre o Racing da Argentina e amistoso no Batistão em 2003. O clima foi de muita festa na chegada. Tem uma imagem do Gabigol, Gabigol assim, e a torcida no fundo com os celulares, as luzes acesas. Foi um espetáculo como eu queria estar lá na chegada do Flamengo em Sergipe, lá em Aracaju. Mas estou no SBT, galera, trabalhando, muito trabalho. Daqui a pouco estarei ao vivo, uma e meia da tarde, comentando muito sobre Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e o futebol carioca. O Gabigol foi o mais celebrado lá em Aracaju, né? A galera cantou lá, ô Gabigol, cadê você, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Também teve os gritos de olê, 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 titê, titê. Ah, é Bruno Henrique. E o Léo Pereira teve homenagem também. Uh, é Carolina. A galera gritou também, Pedro, Pedro, Pedro. E gritou também, uh, Arrascaeta. Ah, Davi Luiz. O zagueiro, por sinal, levou a galera ao delírio, ao ir para a grade, tirar foto e distribuir autógrafos. Mas houve um princípio de insatisfação, porque quase todos os jogadores passaram direto para o hotel, né? E não pararam. E aí, alguns torcedores começaram a gritar, vergonha, vergonha, vergonha. Acabou o amor. Isso aqui vai virar o inferno. E isso aqui não é Vasco. Isso aqui é Flamengo. Mas o protesto durou pouco, porque logo os torcedores ficaram sabendo que parte do elenco iria até a área da piscina, perto da multidão. E para lá foram Bruno Henrique, Gerson, Wesley, Tite e Gabigol, que foi recebido com grito. E, fedeu, Gabigol apareceu, oi. E, Gabigol apareceu, oi. Pô, Gabigol, que idolatria. Rapaz, a torcida ama o Gabigol por todo o país e fora do Brasil também. Você acompanha a chegada do Flamengo? Está lá no nosso canal secundário, no canal 2, canal Raflamelo 2. Está a chegada completa lá. E hoje a bola rola, 9h30 da noite para Flamengo e Bangu. Deixa aqui nos comentários o seu palpite, o seu placar. Está animado, está confiante na vitória do Mengão para assumir essa liderança? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola. Fim da novela, negócio fechado. Mais uma saída aí no Flamengo. O Matheusinho é jogador do Corinthians, tá, gente? O time paulista, enfim, chegou a um acordo com o Flamengo, que aceitou as garantias bancárias e acertou as burocracias finais para vender o jovem lateral de 23 anos. Os clubes já trocaram, inclusive, a documentação e irão anunciar a transferência nas próximas horas. Há quem diga que o Corinthians vai anunciar a contratação do Matheusinho ainda hoje, nesta quinta-feira, e o Flamengo vai anunciar também a saída do atleta. O Corinthians pagará 4 milhões de euros, 21 milhões e 300 mil reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta. O pagamento será feito em três parcelas, serão 3 milhões de euros. Ainda em 2024, 500 mil euros. Em 2025, mais 500 mil euros em 2026. O Corinthians ofereceu lá garantias bancárias e tudo mais. Mas o Flamengo chegou a colocar uma cláusula anticalote. Tem que tomar cuidado dessas negociações aí. É sempre bom você fazer uma negociação com segurança. Bom, o Matheusinho terá uma valorização salarial no Corinthians, onde chegou a se apresentar por empréstimo, mas a negociação foi cancelada após uma mudança aí. Teve uma proposta do Botafogo no meio do caminho, mas ele já tinha dado a palavra ao clube paulista e disse não, não, não quero saber de nada, eu quero jogar no Corinthians. Já dei a palavra, vou jogar lá. Bom, ele que está no Flamengo desde 2019, disputou 153 partidas, marcou 4 gols, conquistou 8 títulos no profissional, um brasileiro, uma Libertadores, dois cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil. Saídas confirmadas no Flamengo até o momento. Conta comigo, Santos, Rodrigo Caio, Pablo, Matheusinho, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, 6. E poderemos ter a sétima saída com a situação do Thiago Maia, que está muito próxima de ser resolvida. O Inter deu um novo passo na busca pelo volante, focado em contratar o atleta de 26 anos. O Clube Gaúcho apresentou uma nova proposta ao Flamengo, que avalia a situação. Segundo o GE, o meio campista ficou fora da viagem a Sergipe, para o duelo com o Bangu pelo Campeonato Carioca. O técnico Tite, mesmo sem dois volantes, Pulgar e Allan, optou pelo jovem Igor Jesus, porque a negociação com o Clube de Porto Alegre está realmente muito avançada. Há expectativa positiva do lado colorado em sacramentar a contratação até o fim de semana, apesar da postura do Flamengo ser irredutível. Quer receber o valor que acha adequado pelo Thiago Maia. O Inter gostaria de contar com o jogador ainda durante o gauchão e, para acontecer isso, precisaria fechar a contratação e inscrevê-lo até amanhã. Nesta sexta-feira, encerra o prazo limite para inscrever os atletas para o campeonato gaúcho. Os dirigentes do Inter, no entanto, evitam colocar a data como derradeira e deixam aberta a possibilidade de finalizar a transferência até o dia 7 de março, período em que fecha a janela nacional. As discussões se arrastam há mais de um mês. Eduardo Cudê, técnico do Inter, quer muito o Thiago Maia no plantel da equipe gaúcha. E aí, ele quer muito o Thiago Maia e, por isso, está negociando esse período todo, esse tempo todo. O Inter chegou a aumentar a proposta por Thiago Maia, mas ainda não chegou aos 5 milhões de euros que o Flamengo pede para vender o volante. Segundo uma fonte, a nova oferta do Inter é de pouco mais de 4 milhões de euros. É aquele meio termo. Ainda não chegou nos 5 que o Flamengo deseja, mas passou de 4, pouco mais de 4 milhões de euros. É a nova proposta do Internacional, figura importante desde que chegou ao Flamengo em 2020. Thiago Maia tem 170 jogos, 5 gols marcados, 8 títulos conquistados com a camisa roubro negra. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Ele tem duas Supercopas do Brasil e dois campeonatos cariocas. Então, o Thiago Maia aí definindo o seu futuro. E se tudo for resolvido aí nas próximas horas, será a sétima saída do Flamengo. Lembrando que só chegaram dois novos jogadores, Dela Cruz e Matias Vinha, que ainda não estreou, está na Itália, acompanhando o nascimento da filha, e chega amanhã ao Rio de Janeiro. Só que amanhã o elenco estará de folga. Então, no sábado, Matias Vinha se reapresenta com o grupo, visando o compromisso contra o Boa Vista, que é o próximo jogo, depois desse de hoje, com o Bangu. E a galera quer saber, cadê a diretoria? Cadê os reforços? Só vai chegar os dois? Não teremos um ponta pedido pelo Tite? Não teremos mais um volante? E o período de contratações? E o zagueiro? E a situação do Léo Ortiz? Bom, a gente já aproveita para falar aqui, eu obtive uma informação de que o Flamengo dará a cartada final para tentar a contratação do zagueiro pedido pelo Tite, o Léo Ortiz. E nessa última proposta, o Flamengo pretende aumentar os valores. Por enquanto, os dirigentes adotam paciência. Muita gente nem sabe o que é essa palavra, não entende. Mas eles estão aí, desde o início da janela de transferências, falando em paciência. Eu me recordo que quando estávamos em Orlando, nos Estados Unidos, fazendo a pré-temporada do Flamengo, o presidente Rodolfo Landin foi perguntado sobre reforços. Porque lá, naquela ocasião, o Flamengo já tinha o De La Cruz fazendo a pré-temporada e o Vinha já acertado. A gente estava aguardando a chegada do Vinha lá em Orlando. E aí o Landin falou assim, nós contratamos os dois jogadores e vai chegar mais. Mas a gente tem paciência nessa janela. O mercado está aí, mas nós vamos trazer mais reforços. E a torcida se pergunta, cadê, Landin? Que horas vai chegar esse reforço? Que dia? Quando? Esse ano ainda? fica aí a expectativa para novos jogadores. No próximo vídeo, a gente vai trazer aqui novidades sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz. Que proposta é essa que o Flamengo vai fazer? Quando que o Flamengo vai fazer? Como é que está o zagueiro lá no Clube Paulista? E a gente volta falando muito mais desse confronto Flamengo e Bangu, campeonato carioca. Se você chegou até aqui, cola o dedo no like, deixa o seu joinha, você ajuda muito o nosso canal e não se esqueça de se inscrever no botão inscreva-se aqui embaixo. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo! Flamengo!